Muito bem, eu sou o Lucas e hoje a gente vai abrir os melhores brinquedos de Star Wars e dos Transformers! Basicamente, vão ser os brinquedos mais tecnológicos do mundo, porque é de Transformers e Star Wars. E com certeza também são um dos brinquedos mais gigantes daqui do canal. Olha o tamanho dessa caixa aqui. Será que é Star Wars? Será que é do Transformers? Vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos ver rápido. Não olha, Rony, não olha! Gente, o que será essa caixona aqui? Um, dois, três e... É Star Wars! Hoje é um vídeo que também pode dar treta, porque o Rony gosta muito de Star Wars e eu prefiro Transformers. Então vamos ver qual é o melhor brinquedo, se vai ser de Transformers ou de Star Wars. Eu tô muito ansioso pra ver como que todos esses brinquedos aqui funcionam, porque Transformers e Star Wars são brinquedos com muita tecnologia. Então com certeza aqui vai ter brinquedo que vai precisar de pilha, Rony! Mas eu espero que eles sejam muito legais. Vamos pegar o primeiro aqui, olha, com as tuas mãos, porque eu vou pegar uma caixa enorme. E vai ser Transformers! Vai ser Star Wars! Vai ser Transformers, você vai ver! Ih, peguei aqui. Pegou? Com certeza Transformers, eu tenho certeza absoluta, Rony. Peguei aqui, tem que ser com as duas mãos. Oh, meu Deus! Pera aí, olha o tamanho dessa caixa, gente! Olha o tamanho dessa caixa aqui! Vamos ver o que que é, vamos puxar, vamos puxar! Transformers, Transformers, Transformers! Peguei, peguei, peguei! Não quer sair, Lucas? É difícil. Um, dois, três e... Uou! Tras portas! Eu sou campeão! Eu falei! Eu venci! Eu sou campeão! Tá tocando uma música! Lucas, bate na cabeça de novo pra gente ver! Vou bater! Ai, Rony! Escuta, escuta, escuta! Será que isso aqui é uma caixa que você bate na cabeça e ela só faz barulho? Não sei, deixa eu ver! Gente, é um brinquedo com muita música de ação! Provavelmente tem muita adrenalina aqui! Pelo que eu tô vendo aqui na caixa, é um Super Optimus Primal! Com certeza deve ser um brinquedo incrível! E se você gosta de Transformers e gosta de Star Wars, se inscreve aqui no canal agora! Seja muito bem-vindo se você é novo aqui e se inscreve pra eu saber que você ama esses desenhos! Eu também amo muito, só que eu prefiro filme! Eu sou muito fã dos filmes do Star Wars e do Transformers! E agora, vamos abrir aqui essa caixa gigante! Como será que abre isso, Rony? Lucas, se você vier o boneco, eu quero trocar! Por quê? Porque esse boneco é muito legal! Não! Você me dá! Você é Star Wars! Você é Star Wars! Agora deixa o Transformers pra mim! Eu acho que abre a caixa sim, olha! Não, não, não! Aqui, tá difícil! Eita! Fizeram a embalagem mal feita, tá vendo? Eu sempre falo, faz a embalagem direito, gente! Aqui, tu abre a caixa toda e encontra papelão... Tá sem meu brinquedo! Veio só papelão, Rony! Meu Deus! A empresa que fez o boneco me enganou! Será? Eu não tô acreditando nisso! Lucas, se prepara pra uma mágica dos Transformers! Você vai fazer meu boneco apare... Aparecer? É só abrir a caixinha pela frente, Lucas! Ah, eu tava abrindo por trás... Rony, eu já falei pra você! Não se abre a caixa por trás, olha! É sempre pela frente, tá vendo? Abre assim, olha! É assim que abre? É, e agora... Como é que pega ele aqui de dentro, Rony? Eu quero meu boneco! Essa parte eu não sei! Essa parte tem que ser a lá do Lucas Neto! Então vamos abrir agora esse boneco e ver o que ele faz! Muito bem, gente! Esse é o primeiro brinquedo do Transformers! É gigante, cara! Olha o tamanho desse boneco aqui! E ele chuta! E ele bate! E ele dá soco! E ele desmonta todo! Eita, Rony! Ué! Eita, ele tá desmontando todo! Que isso, Rony! O boneco vira todo! Olha isso! O boneco dança! O boneco dança! E... Essa peça era de sair mesmo? Eu espero que sim, gente! Tem um manual aqui, olha! Mas a gente não precisa de manual! Ah, claro! Nunca usa manual pra fazer os brinquedos aqui! Eu tenho habilidade! E eu sei como que isso aqui funciona, olha! Eu sei que aqui você aperta um botão, ó! Hum! Olha a música de aventura! Tá vendo, Rony? Eu não falei que eu sei? Eu sabia montar ele aqui, ó! Uou! Viu? Tô falando, Rony! Olha isso! Eu sei montar ele todo! Mas ele só faz a musiquinha? Tu acha que é só a musiquinha? Aqui, ó! É só a musiquinha! Ele faz mais coisas, será? Ele não é um robô? Na caixa... Uou! O coração dele sai! Uou! O coração dele sai! Uou! Vira! O coração vira! Assim e assim! E ele tá dançando agora! E agora ele vai dançar a música! Uou! 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 O que que eu... Ele tem um rabo! Cadê? Olha isso! Ele tem um rabo! Gente, o meu boneco gigante do Transformers tem um rabo! Você não quer Star Wars? Pode ficar com Star Wars... Mas eu acho que ele é de desmontar mesmo! É igual aquele brinquedo Lego, sabe? Eu acho que não! Que você monta o Lego e vai fazer... Pega o manual, Rony! Gente, acabamos de descobrir que esse boneco, ele é incrível! Olha a quantidade de coisa que tem que fazer! Ele começa com o Optimus Primal, que é esse monstro aqui, e depois de passar por todo esse processo de desmanche... Eu tô me sentindo num ferro velho desmontando o boneco! Ele vai virar esse super macaco aqui, olha! Que também é muito forte! Então tem que seguir passo a passo aqui! Cara, temos muito trabalho pela frente, Rony! Então vamos começar o trabalho, olha! Já tô me aquecendo aqui! Tem muita coisa pela frente! Gente, eu vou tomar um suco de laranja e quando você terminar, você me chama! Não! Tem muito trabalho pela frente! Lucas! Olha, Rony, faz aqui! Olha o manual aqui, olha! Moleque é complexo! Mas eu sempre falei, todo mundo precisa ver o manual antes de brincar com o brinquedo! Não falei isso no começo do vídeo? Mas foi antes ou depois de você jogar ele fora? Tá bom, Rony, eu vou te ajudar! Vamos lá! Ih, olha aqui, Lucas! Tem pé de gorila aqui embaixo! Um pé de gorila? Olha aqui! Mas aqui é a perna dele! É a canela dele, Rony! Que vira... Eu acho que ela vira assim, ó! Eu acho que não! Rony, eu acho que tá esquisito! Isso aqui era pra ser o pé, mas tá ao contrário! O pé geralmente ele é diferente, né? Uou! Eu tô falando que é um lego? O negócio desmonta todo, Rony! Ih, tem alguma coisa na barriga dele! O quê? Não sei, deixa eu ver! Ele atira! Eu não tô acreditando nisso! Ele tem um disco que você coloca na barriga! E atira! Vai, pode vir o vilão! Uou! E atira com força! Nossa, vamos começar a trabalhar com ele agora pra ele virar o nosso gorila! Eu só não sei nem por onde começar, Rony! É melhor você começar aí! Eu vou te narrando aí! Duas horas depois... Muito bem, gente! Agora eu já tô quase terminando! Eu tô nas últimas pecinhas da transformação! Vamos colocar essa aqui! Ai, acho que eu tô terminando! Esse pezinho vem aqui pra frente! Esse pezinho vem aqui pra frente! E olha o nosso boneco de transformers, gente! Virou um super macaco gigante! O que você achou, Rony? Ah, então ele tá dormindo enquanto eu tô aqui trabalhando, né? Pelo menos ficou lindo o nosso boneco! Olha isso, cara! E ele tem um ataque especial! Olha aqui! Parece que ele cospe fogo aqui, olha, pelas costas! E quer dizer, então, que você tá dormindo, Rony! Um, dois, três e... Ataque do gorila! Pá! 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 Vai quebrar! Pelo menos a música ainda tá tocando! Gente, depois de muito trabalho, olha como que era o nosso boneco! E olha como que ele ficou! E o mais legal é que ele fica em pé, sozinho, tá vendo? Igual um gorila mesmo andando! Ele tá nervoso! Meu Deus! Ele tá nervoso! Ele quer quebrar a mesa! Calma, gorilinha! Vamos botar ele pra dormir, Rony! Vamos acalmar ele! O gorilinha vai dormir! Vou te dar até um biscoitinho pra você que me... Pegou teu dedo? Ele mordeu meu dedo, seu feio! Pobo, vai! Eu adoro a musiquinha dele! Já acabou, Lucas! Ih, é, não percebi! Muito bem, gente! Já abrimos o nosso primeiro brinquedo, que é muito legal! Só que dá muito trabalho pra montar! E agora é a vez do Rony! O que será que ele vai pegar? Vai ser Transformers, hein! Vai ser Star Wars! Eu quero ver quem que você vai pegar pra lutar contra o meu Optimus Primal! Quem vai ser? Pega um aí! Pode vir qualquer um dos Star Wars lutar contra mim! Vem! Ah, é? Vem! O meu gorila tá aqui te esperando! Pode vir! Rrrr! O gorila do Tarzan! Rony, pega logo o brinquedo! Vai, Rony! Tem muito brinquedo aqui! As caixas são gigantes, Lucas! Vai, Rony! Pega um bem especial! Vai! Vai, Rony! Pega! Pega logo! É muito brinquedo! Pega! Ui! Uou! Ui! Uou! É um moneto do Star Wars G.I. É uma máscara, Lucas! É uma máscara do Star Wars de tamanho real! Uou! É o Vader! Rony, eu tenho aqui um gorila muito legal do Transformers. Você quer trocar por essa máscara? Pela máscara do Vader? É! De jeito nenhum! Mas o meu gorila canta aqui, ó! Tá vendo? O quê? O teu gorila canta? Canta! Quer trocar? Não! Vamos ver como que é essa máscara agora do Star Wars. Muito bem, gente! Olha a nossa máscara do Darth Vader! É tamanho real! É do tamanho do meu rosto mesmo! Será que se a gente colocar ela, a gente vira da Força Negra? Meu Deus! Será que a gente vai pra luz negra quando coloca a máscara? É melhor não, Lucas! Eu vou botar pra testar, Rony! Não, Lucas! Eu vou botar pra testar! Eu quero testar! Eu sou muito curioso, gente! Eu preciso testar pra ver como é que funciona! Lucas, tem certeza, Lucas? Tem, absoluta! Gente! E não aconteceu nada não, Lucas! É só uma máscara só! É só uma máscara, né? Deixa eu prender ela aqui! Ajuda a prender aqui, irmão! Deixa eu ajudar! Gente! Aqui é legal aqui dentro! Oi, gente! Tudo bem? Que legal! A máscara é bem legal, Rony! Olha, eu tô começando a gostar das coisas do Star Wars! Pronto, agora eu prendi! Tá bem preso! Cara, tá muito igual! Ainda bem que é só um brinquedo! Lucas! 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 O quê? O que que houve, Lucas? Não sei! Eu não tô mais sentindo o meu corpo! É melhor tirar isso, Lucas! Tira! Tira, por favor! Lucas! Tira, Rony! Rony, tira isso! Rony! A máscara não sai, Lucas! Meu Deus! O que que tá acontecendo? Eu não sei! Alô! Meu Deus! Lucas, essa não é a tua voz, Lucas! Mas essa é a minha voz! Meu Deus! O Lucas virou o Vader! Eu quero sair daqui, gente! Muito bem, eu sou o Lucas! E eu quero... Eu sou do Star Wars! Eu sou mais forte do que esse Transformers aqui! E eu te pego, e te bato, e te quebro todo! Lucas, o que que aconteceu, Lucas? Eu quero ir pro lado da luz branca! Eu não quero a luz negra, não, Rony! Eu virei malvado quando eu coloquei essa máscara! Alguma coisa aconteceu! Lucas! Ela tá viva! Quer testar? Eu quero não! Vamos pro próximo brinquedo agora! Essa máscara é incrível, porque ela é em tamanho real, gente! Eu tô muito feliz, porque eu tenho essa máscara aqui! Lucas, você botou ela de novo, Lucas! Sai de perto de mim, Rony! Eu vou te pegar! Corre que eu vou te pegar! Corre que eu vou te pegar! Troslei! A máscara não faz nada! Ela tem um botão, Rony! Aqui, ó! Cadê? Ó! Lucas! Troslei! Agora é de verdade, Rony! Agora, realmente, eu virei o Darth Vader! Tá legal, eu saí daqui! Tchau! Valeu, Rony! Troslei! Muito bem, gente! Agora é a minha vez de pegar um outro brinquedo! Por enquanto, só brinquedo tecnológico! Um brinquedo que desmonta e monta inteiro! E uma máscara que transforma a sua voz na voz do Darth Vader! Meu Deus! Muito legal! Só coisa tecnológica! E agora eu vou pegar uma coisa muito legal, Rony! Se prepara! Se prepara que com certeza... Qual? Com certeza isso aqui é Transformers! Ó o tamanho da caixa! Ah, não! Caixa grande é Star Wars! Ó o tamanho da caixa! Não é Star Wars, não, Rony! Olha essa caixa aqui! Olha o tamanho disso aqui, cara! É uma nave espacial! Não! É um robô do Transformers gigante! Quer ver? Quer ver? Quer ver? É Transformers! É Star Wars! Gente! Olha! E realmente parece que é uma nave de verdade! Você acertou, Rony! Será que é uma nave? É! Olha aqui o desenho aqui! O desenho de uma nave! Então, Rony! Como esse brinquedo aqui é Star Wars, ele é seu! Mas fui eu que abri! Então tá na minha rodada! Mas Star Wars, eu... Eu só vou deixar você abrir esse brinquedo porque eu testei a sua máscara do Star Wars e te trolei! Então, Rony! Como é uma nave do Star Wars, eu quero que você monte ela pra ver como que ela voa e vamos brincar e jogar ela por cima da piscina! Será que ela voa? Não é uma nave? Então tem que voar! Mas peraí! Se é uma Nerf, ela atira! É uma nave que atira mísseis, gente! E ela é da Nerf e da Disney! Olha que legal! Vamos começar a abrir essa nave agora! É por isso que eu prefiro o Transformers! Gente, olha a nossa nave espacial do Star Wars! Com certeza é um dos maiores brinquedos aqui do canal! É gigante! E será que ela voa? Eu acho que não, Lucas! Mas deveria voar porque na caixa tá dizendo que voa, que ela tá voando no meio de uma batalha glacial, lá nos planetas do universo! E o principal, ela tá atirando um míssel de Nerf! Se ela tá atirando, essa aqui também tem que atirar! Primeiro vamos começar a fazer ela voar! O objetivo desse vídeo é fazer essa nave espacial voar! Então os três de pouso, olha, tem que voltar, tá vendo? Vamos guardar todos aqui, olha! Os pés de pouso voltaram e agora ela pode voar, ué! Caiu de novo! Pronto! Ficou preso! Aê! Preparar para voar! Um, dois, três e... Uou! Olha isso! Gente, olha que legal! Ela prepara as asas pra decolar e começa a querer voar! E tá batendo uma asa pra voar! Eu acho que a asa voou de verdade, né? Eu achei muito legal esse compartimento, esse botão que faz a asa voar! Olha o tamanho que ela fica agora, parece uma águia! E ela tá agora voando! Ela tá no meio da guerra! E tá atirando! Atirando! Pão, pão, pão! Cadê o tiro? Cadê a Nerf? Cadê o tiro, gente? Esse aqui é Nerf... Ué! Acho que é só você botar aqui... Se você não atirar, você vai morrer! Tá sem piloto! Tá sem piloto! Por isso que não tá atirando! Cadê o piloto? Entra lá, Lucas! O piloto tá voando na espaçonave! É só você entrar! Será que eu caibo? Vamos ver! Deixa eu ver! Eu acho que não entra, não! Tá me trolando, Vony! Tá me trolando, Vony! Vamos colocar o piloto de verdade aqui, olha! Entra! Tem até cinto de segurança pro piloto! Olha que legal! Olha isso! Ele fica no cinto de segurança porque o negócio vai ser frenético! Fecha aqui! Agora sim vai atirar! Olha isso, gente! Vem daqui o tiro, tá vendo? Que legal! Vamos botar aqui, olha! A munição pro piloto! E agora ele tá na guerra! Uou! Agora ele tá na guerra! E tá voando! E tá voando mesmo! De verdade! E vai preparar pro tiro! Um, dois, três! E... Porra! Ué! Acho que falhou! Alguma coisa aconteceu! Eita! Cadê o tiro? Gente! Falha as técnicas na nave, né? No Star Wars! Quem diz que tecnologia não dá defeito se enganou! Cadê o... Ai! Uou! Meu Deus! É forte, hein? O tiro é forte! Porque é uma super nave do Star Wars que voa! E ela vai começar a voar! E agora vai pra batalha! Ih! Encontrou um vilão! Um vilão? Sim! Então, peraí! Mas o vilão é você, Rony! O vilão sou eu? Sim! Fica aqui! Mas... E ela tá te olhando! Ela tá me olhando? E ela planou no alto! Olha isso! E agora ela vai preparar as suas asas! Uou! 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 Mas eu vou pegar o meu poder da força! O tiro vai sair! E agora preparar aí! Boa! E agora vamos ver ela voar porque ela vai sair correndo! Porque o Bode está virando Darth Vader! E essa nave somente não é palha pro Darth Vader! Então ela vai ligar! Eu vou te pegar! Não! Não vai pegar minha nave não! Eu vou pegar a nave! Nave, eu te salvo! Voa! Vai! Voa! Eu acho que quebrou! Pelo menos eu salvei ela do Darth Vader! Muito bem, gente! A nossa nave tá aqui, olha! É! Você não é o Darth Vader? Ela vai atacar o Darth Vader! Eu adorei como que ela tira esse Nerf aqui! Olha! Você coloca dentro, carrega! Com apenas um botão, ela vai abrir a sua arma! Olha isso! Nossa! E agora com outro botão, ela vai atirar! Um, dois, três e... Você não carregou ela! É porque o Darth Vader deu um golpe nela! O Darth Vader deu um golpe nela! Agora imagina, no meio de uma batalha, você falha o seu tiro! E você compromete toda uma população de Star Wars! Aqueles bichinhos verdes, eles vão morrer por sua culpa! O robozinho também, porque você não carregou a nave direito! Vamos lá, vamos carregar direito agora! Será que agora vai? Agora vai, pra ninguém sofrer punição! Abaixa a arma! Atirar! Eu acho que era melhor não ter ficado com a mão na frente! Tá me atacando! Tá me atacando! Me dá aqui que agora eu sou o Darth Vader! E agora eu vou te atacar! O Darth Vader tá querendo comer a nave, né? Eu só penso em comida! Muito bem, gente! Ainda tem muito brinquedo aqui! O Rony tá preparado pra pegar! O que será? Transformers ou Star Wars? Não sei! Transformers ou Star Wars? O que será? É pequeno! É pequeno! Mas é Transformers! E parece que é um brinquedo muito diferente! É um carrinho! Só que eu acho que esse carrinho vira um robô! Uou! Transformers! Olha isso! Não pode! Ele é muito perfeito, Lucas! Não! O carrinho vai virar! Deixa eu abrir aqui e olha! Eu acho que essa embalagem é anti-Lucas! É, essa embalagem não quer abrir! Mas a gente dá um jeito! E a gente pega aqui e corta aqui e... E pega aqui e vai conseguir puxar aqui pra abrir a embalagem e... É melhor deixar o adulto abrir a embalagem, né? Olha o nosso carrinho do Transformers! Que lindo! Será que ele anda mesmo? Uou! Joga! Uou! Agora deixa eu! Mas ele não é do Transformers! Se ele é do Transformers, ele é muito resistente! Traz ele aqui! Uou! Ele não quebra de jeito nenhum! Ele pode cair nos maiores precipícios do mundo! Que ele não quebra! E é melhor tomar cuidado, né? Isso não tá na caixa, não! Só que pelo que eu tô vendo, ele vira um Transformers! Uou! Uou! Meu Deus! Você puxa um negócio aqui e ele vira um boneco do Transformers, gente! Meu Deus! Olha esses braços aqui, ó! Você puxa o braço aqui e agora você faz assim e gira! E como é que será que faz, Rony? Eu não tô entendendo! Eu acho que é isso mesmo que você tava fazendo, Lucas! Mas ele tinha que tá virando já o monstro do Transformers! Mas não tá virando! Ele tá meio mole! Uou! Ele girou! O carro gira! Olha isso, gente! O carro gira! Agora eu entendi! Legal, cara! Agora eu entendi! Olha isso! Olha isso! É um super robô! Agora sim ele é invencível, Rony! Quando eles viram o Transformers, eles podem cair da maior altura do mundo! É isso mesmo? Que eles nunca vão quebrar! Pelo menos é assim que o filme mostra, né? Porque eles brigam, 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 caem do precipício e nunca quebram! Mas nem tudo que tá no filme você pode fazê-lo! Mas a gente usa a imaginação, então tem que tá dentro do filme! E ele tá no meio de uma batalha! Aham! Quem tá vindo ali? É o Optimus Primal! Não! 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 Como é que você vai vencer de um monstro desse tamanho? Calma, Lucas! Eu tenho o poder do Transformers! Eu vou vencer! Eu acho que não! Tá preparado pro duelo então? Ataca! Você nunca vai vencer! Ataca! Pega! Não deixa ele te vencer! Pega! 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 Taca! Taca! Vou até tocar a musiquinha! Olha, não é por nada não! Mas olha só! 3, 2, 1... Vira carro! Fugir! Gostou da minha estratégia? Eu me joguei do penhasco porque eu sou muito resistente e o gorila não é resistente o suficiente! Boa, Lucas! O gorila caiu do penhasco e a gente venceu o nosso duelo! Com o nosso Transformers pequenininho a gente conseguiu ganhar! Ganhamos o nosso desafio! Eu sou o gênio da estratégia, né? Eu venci aquele gorilão feioso, malvado! Preste atenção, Lucas! Sai daqui! Lucas! Vencemos o nosso duelo! Sai daqui também, mosquito chato! Nós somos os invencíveis! Olha ali, Lucas! Transformar em carro! Ativar! Corre! Agora, vamos lá! Mais um brinquedo aqui dentro! Eu acho que eu vou nesse grandão aqui, Rony! Um grandão? Eu só tô com medo da embalagem enganar! Você é um brinquedo incrível! Mas você é um brinquedinho por dentro? O que será que é? O que é isso aqui? Eu não falei que ia enganar um brinquedinho? Isso aqui é um brinquedinho de nada! Falei! Lucas, que é o meu brinquedinho de nada, Lucas? Aqui, ó! Aparece um brinquedinho pequenininho! Um negocinho de um bonequinho! Eu queria um negócio grandão! Ah, você queria um negócio grandão? Sim! Então, se eu te disser que aqui dentro tem a cabeça em tamanho real de um Transformer? É o meu brinquedo! Eu que peguei! Não, eu queria sim! Deixa eu ver, Rony! Deixa eu ver! Olha o tamanho disso, Lucas! Eu sou um Transformer! Eu sou o Optimus Prime! Eu sabia desde pequenininho! Eu sempre soube que eu era um Transformers quando eu me transformava! Às vezes eu tava andando de carro e me transformava! E as pessoas não acreditavam em mim! Só que agora, todo mundo vai... Acho que eu já quebrei! Deixa eu encaixar aqui! Ao contrário, Lucas! Eu sou o Transformers, mas às vezes eu não sei mexer no meu próprio Transformers! Acontece, gente! É que é muita tecnologia pra um brinquedo só! Agora vai, ó! Encaixei aqui! Encaixei aqui! E agora eu vou em busca daquele Darth Vader! Ele nunca vai ser palho pra mim! Sabe por quê? Eu sou o Optimus Prime! O campeão! Vamos atrás do Darth Vader agora! Preparado? Tá preparado pro duelo? Eu estou preparado! Então venha! Agora! Um, dois, três e... PELOS PODERES DO TRANSFORMOR! 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 Parabólica, tá vendo o que tem, o rádio Ó, olha o rádio Tá vendo? Eu tenho antenas O meu brinquedo tem até antena Pra rádio, pra ligar música, gente Será que toca Spotify? Será? Será que toca Música com Bluetooth, gente? Já pensou? Seria incrível, e eu amei Esse capacete aqui, eu achei muito Legal, e como vocês podem perceber Transformer Larga o meu Porque você é Star Wars, tá? Esse brinquedo realmente é muito Legal, você é do Star Wars E eu sou do Transformers Música Música Agora tem mais brinquedo Aqui, o que será que vai vir? Cada um pega um, Rony, vamos pegar Cada um pega um, pegou o seu já? Tá aqui, ó, cadê? Mostra aí pra gente Eu peguei o meu, então Esse aqui com certeza é Star Wars O meu com certeza é Transformers Vamos ver? Um, dois, três e... Uou! Uou! Transformers! Pegou! Como falei? Acertamos Acertamos Vamos ver o que é esse brinquedo aqui Deixa eu abrir Ih, acho que é uma boia Acho que eu ganhei uma boia do Transformers Será que é uma boia? É uma boia pra vídeo de piscina, Rony Uou! Olha que legal, que coisa linda E o seu, o que que é? Eu acho que eu nem preciso abrir É uma espada É um sabre de luz De verdade? Tamanho real? Em tamanho real, Lucas Em tamanho real, assim, que solta luz e tudo? Eu acho que ele acende, Lucas Ele estica Ah! Ah! Ele é enorme! Rony! Rony! Uh! Uh! Com licença Mas eu sou Star Wars Não, você é Transformers Mudei de ideia A espada, você sabe que eu adoro brincar de espada Que eu pego e faço assim Eu faço assim E assim E pego E bato E fulgar Aqui é Naruto Que gira a espada e faz assim E Igualzinho o Naruto, não foi? Uh-uh Vamos testar esses brinquedos agora Muito bem, gente O nosso primeiro brinquedo a ser testado Óbvio que é a espada do Star Wars Porque eu prefiro Star Wars Ah, agora você precisa de Star Wars, né? Olha que linda Uou! Olha isso É automática Agora ela virou uma super espada E olha só os efeitos que ela dá Pá! Pá! Gente Ela é tamanho real Com certeza Os Jedi daquela época brigavam com essa espada aqui, Rony Olha isso Anda com a espada assim E aí tá andando Aí esbarrou no robôzinho Qual foi, robô? O que é? É a luta que você quer? Se prepare pra ação Apague as luzes Essa espada não funciona Ela nem brilha O quê? Uou! O que que você falou? O que foi que foi a minha espada? É um sabre de luz! Com certeza? Corre porque esse é o meu sabre de luz sagrado Hahahaha E ele funciona E ele bate E bate E bate E bate E bate E bate demais É muito legal, cara Porque olha isso Ela pisca E pisca mais E quanto mais você bate Parece que você tá Numa discoteca dançando Vamos todos dançar de Star Wars Eu adoro dançar Star Wars Vou guardar porque eu não quero acabar com a minha bateria da minha espada Gente, acabamos de criar um novo guerreiro Olha isso, um super guerreiro do Starforms Toma o seu sabre de luz E agora, chegou a hora do sabre de luz entrar em erupção A espada já tá pronta pra brigar Muito bem, gente, eu sou a Foca do Futuro Preparado para a ação? Guardo a minha espada E, gente, acabamos de criar um super personagem A Foca do Futuro, que vence qualquer vilão Haters, se preparem Porque sempre que falarem mal de mim, a Foca do Futuro entra em ação Um hater à vista Estou olhando para o hater Foca do Futuro entrando em ação Um, dois, três e... Sou eu Não falei nada não Muito bem, gente, agora vamos para o brinquedo do Transformers A minha boia é incrível Olha que legal, gente E é claro que eu vou testar ela agora Sai daí que eu vou testar a minha boia Eu vou testar a minha boia Eu vou testar a minha boia Gente, estou na piscina aqui e vou testar a minha boia agora Lucas, eu acho que... Deixa eu testar a minha boia primeiro Olha que coisa legal E o legal de tudo é que a boia, olha isso, ela deve flutuar demais, gente Não, Lucas, eu só quero te dizer, calma aí, Lucas Eu vou testar Lucas, isso não é uma boia Não é o quê? Isso não é uma boia O quê? Isso é aqueles bonequinhos de bater É João Bobo Por isso que ela não está fazendo o trabalho de boia É claro, Lucas, ela tem até água dentro Eu tenho que ficar por cima Calma aí Quem disse que ela não é uma boia? Olha isso 1, 2, 3 e... Eu já sabia desde o começo Era porque eu queria me molhar porque estava muito calor, entendeu? Muito bem, gente Vocês agora vão conhecer todo o poder da Foca do Futuro Essa não é o Darth Vader Pelos poderes da Foca do Futuro Eu vou te vencer Mas você antes vai ter que enfrentar o meu robô aquático Oh, não Tenho que lutar contra esse robô aquático Toma isso Oh, não Ele não cai Como eu vou fazer para vencê-lo? Não me ataca, não É briga que você quer É briga que você quer Então se prepare para a ação Super golpe Sai daqui Sai daqui Vem em mim Que agora eu vou te dar um golpe E agora eu vou vir Meu amor, eu vou vir Meu Deus A espada Pelo amor de Deus Salva Meu Deus Meu Deus Fala comigo, Foca do Futuro Fala comigo O botão não funciona Respiração boca a boca na Foca do Futuro Eu acho que eu estou beijando um brinquedo Funciona Muito bem, gente Estamos aqui com a nossa máscara do Transformers gigante O que foi que aconteceu, cara? Era para ser só um vídeo abrindo o brinquedo e testando Acabou virando um vídeo de piscina e se desesperando Até rimou Agora é a hora da verdade É ligar a máscara para ver se realmente queimou ou se está funcionando Vamos botar essa pilha aqui e vamos fazer um teste com ela Máscara funciona, por favor E vamos nos vingar desse Darth Vader Porque a culpa foi sua Minha? Você deu um super golpe no meu Transformers na Foca do Futuro Foi você que deu um golpe Eu vi Bota o replay do golpe dele Tá vendo? Ah, fui eu, né? Você deu um golpe de vento Eu bota aqui e você deu um golpe de vento na minha máscara Pô, de cabeça de vento que foi o golpe E aí eu perdi todos os meus poderes Mas vamos colocar essa pilha aqui e vamos ver Vamos torcer, hein? Um, dois, três e... Transformers, reage! Se recupera! Respiração boca a boca Vai! Uou! Uou! Eu sou o Blackboard! A Foca do Futuro voltou! E veio para se vingar do Darth Vader Começa a correr! Começa a correr! Uou! Então é isso, gente! Chegamos no final do vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo aqui Com certeza a gente se divertiu muito Abrindo todos esses brinquedos E brincando com eles Equipe like, deixa o like no vídeo Conto com o apoio de vocês Para apoiar a nossa série de brinquedo E se você é novo aqui no meu canal Seja muito bem-vindo E se inscreve no canal agora Se você gosta muito de Transformers E muito de Star Wars Se inscreve aqui Porque amanhã vai ter um vídeo novinho para você Sete horas da noite Com muita diversão O brinquedo que eu mais gostei Foi do Transformers Foi o Gorila Gigante Um boneco muito legal E que se desmonta todo Por isso que eu gostei dele Porque dá para fazer coisas incríveis Qual foi o seu brinquedo favorito? Cara, o meu brinquedo favorito foi essa nave espacial Porque ela é Nuff E ela também atira Ela é muito legal Comenta aqui embaixo Qual foi o seu brinquedo favorito também Eu quero muito saber Beleza? Todas as minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela Pode me seguir lá Facebook e Instagram Nessas redes sociais Vocês podem me acompanhar 24 horas por dia O link dessas redes sociais Vão estar na descrição desse vídeo aqui Muito bem, eu sou o Lucas Rony se despede Valeu galera E até a próxima E eu espero você No próximo vídeo Valeu Quer dizer que o seu brinquedo é mais legal que o meu Não é não? Porque o meu atira igual o seu E eu vou preparar aqui E vamos para o duelo Um, dois, três E vai Só que a gente é muito ruim de mira Só que o meu gorila gigante Pula na sua nave Quando está voando E cai E bate E derruba E a sua nave está levando o meu gorila para o espaço Não Não Volta gorila Por favor Não 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 Não